Eita pessoal, furou o pneu do carro, agora eu vou ali mandar colar, mas rapaz, é bocado, e o ruim é que eu tô sem macaco, só que eu tô aqui perto de uma borracharia, aí eu vou lá mandar colar, mas rapaz, é bocado, já tava bem pertinho da feira de gado. É isso aí né, fazer o que aí, vamos ver se eu consigo colar ali, ver se vai prestar né, que o bão acaba de parar e tirar, era pra eu ter comprado um macaco, vamos ver se eu compro um macaco hoje ou amanhã. Eita pessoal, a bocada foi feia hoje, tava indo pra cidade, passei na feira de porco, ou de porco não, de galinha, filmei a feira de galinha, quando eu tava indo pra feira de gado, furou o pneu. Aí tava sem macaco, sem nada, aí tinha que vir rodando, acabou com o pneu, prejuízo aí, já era um pneuzinho, tem que botar um novo agora. Além de botar um pneu, não deu pra, até agora não deu pra ir pra feira né, pra fazer o vídeo da feira de porco, de gado e de ovelha. Tô esperando aqui abrir aqui, aqui em Djalma, mas cinco e pouca ainda, só vai abrir lá por umas sete horas, vou ter que esperar aqui até umas sete horas. Aqui pra mim, pra mim ir de pé lá, e depois voltar, é bocado. É isso aí, agora eu tenho que esperar aqui, a cara foi feia, aí tu sem macaco, vou comprar um febre de um macaco, tem um step, tem a chave de roda, mas não tem um macaco. É bocado, agora esperar aqui né, ficar aqui mexendo no celular, e esperar que abra, é assim mesmo né, fazer o que? Agora é esperar, é isso aí. Só abrir a borracharia, seis horas, eu acho que vai dar tempo de colar, trocar aqui, e partir ainda não, dá pra filmar pelo menos um pouquinho das feiras ainda. Espero que o ar também preste, prestando o ar ainda tá bom. Às seis horas, acho que tá aqui pra seis e meia eu saio daqui, ele abriu aqui agora. Aí eu perguntei se ele tem macaco pra vender, não tem, mas eu acho que nessas oficinas aí o cabo deve arrumar. Tem que comprar né, a sorte, tive sorte ainda que furou aqui, imagina se fura, quando eu vou buscar água. Aí a bagaceira era feia, mas graças a Deus, aqui na cidade dá pra desenrolar aí. É isso aí, vamos ver se cola. Ver se cola não né, trocar por outro, isso aí não tem como colar amanhã. É isso aí, vai começar a atirar aqui. Não sei, o dia não começou muito bom, mas isso é besteira né. Isso é besteira, mas graças a Deus foi aqui perto, dá pra trocar. Como eu disse a vocês, vim se fosse lá quando eu estivesse pegando água. Mas graças a Deus aqui, você vai trocar, botar um novo aí, pronto, fazer o que? Não, tá aí, foi tirada, agora vamos escolher um pneu ali, um pneuzinho né, pneuzinho né, pneuzinho e meia vida, resolve o problema. Pronto pessoal, colei, agora vou lá pra feira ainda, 6h33, ainda vai dar pra tomar algumas coisas ainda. Tá pra feira de porco, gastei 120, mas tá bom né. Graças a Deus, o que eu disse a vocês? Bom que foi que furou aqui na cidade, se fosse no sítio lá eu tava pegado. Aí eu perguntei esse menino se tem macaco ali pra vender, mas não tem nenhum, vou ver se eu compro o macaco hoje. Já era pra eu ter comprado, aí o meu cabelo vem aí, a correria danada acaba esquecendo das coisas. Aí só deixa pra outra hora, aí só lembra mesmo quando precisa, tá vendo? Aí foi embora ali 120, comprei um pneu meia vida, aí roda um bocado ainda. Aí tem o estepe, tem a chave de roda, só o que falta mesmo é o macaco pra poder levantar o carro. Vamos ver se eu arrumo hoje, hoje, essa semana, eu vou ver se eu arrumo ele. É isso aí, deixa eu aqui botar uma gasolina, vai lá pra cidade, ó, pra cidade, ó, pra feira. Pronto, galera, botei o combustível, agora vamos embora pra feira. É isso aí, que eu disse a vocês, graças a Deus, deu, no final deu tudo certo, né? Vamos dizer assim, não começou um dia muito bom, mas, e céu de menos. E céu de menos, vamos embora, ainda ainda dá pra fumar, dá pra fumar um bocado das feiras ainda. É isso aí, peguei a gasolina, colei o pneu, quer dizer, troquei o pneu, né? Teve trocar em outro. Agora vamos pra feira. É isso aí, graças a Deus, hoje tá bem nublado, bem nublado, talvez, quem sabe, hoje dá uma chuvadinha, se Deus quiser. Tá bem nublado hoje. Logo cedo deu uma garoinha, quando eu tava vindo pra cidade, deu uma garoinha, mas, assim, foi só uma molhadinha na terra, né? Mas se Deus quiser aí, eu acho que a época de chuva tá cada vez mais perto. Eu sempre gosto de dar uma chuvadinha, aí no meio de janeiro, fevereiro, gosto de dar uma chuvadinha. É isso aí, deixa eu cuidar aqui. Pronto, pessoal, ainda deu pra gravar os vídeos. Não gravei aí uns pedaços dos vídeos ainda, graças a Deus. Aí vem agora que eu fui pegar a ração. Aí agora eu vou, porque se eu vou fazer a feira da fruta agora, qualquer coisa. Eu tenho que ir no sítio, entregar lá os porcos, o comprador, tá vendo? Ele já tá aqui na cidade já. Aí eu vou lá entregar ele. Aí provavelmente, talvez eu tenho que vir na rua hoje ainda, eu vou ver. Eu acho que eu não sei se eu venho hoje mais não. Se eu fizer a feira agora, talvez eu não venha não. Eu tenho que resolver um negócio também. Aí vamos ver direitinho.